Bom dia, que tenhamos uma quinta-feira Cheia de paz, fé, saúde e muita sabedoria Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo A palavra do Senhor nos ensina Que a principal sabedoria se encontra em obedecer os mandamentos de Deus Aqueles que têm gravado em seus corações os mandamentos do Senhor E os pratica com temor ao nosso Deus Este tem sabedoria e nenhum mal lhe sucederá E seu coração discernerá o tempo e o juízo O bom é quando ainda jovens tenhamos entendimento da palavra Assim, de quantas armadilhas poderemos ser livres? Quanto aprendizado há na palavra do Senhor O crescimento espiritual dos filhos é uma obrigação dos pais E estes serão cobrados por isso no devido tempo Tanto aqui no mundo terreno quanto no mundo espiritual No mundo terreno serão as suas atitudes que cobrarão dos pais o que lhe foi ensinado No mundo espiritual seremos cobrados por Deus Pois cabe a nós, pais, educar nossos filhos de acordo com a vontade dele Pois se educarmos nossos filhos quando criança no caminho do Senhor Quando adultos eles jamais se desviarão Deus no comando permanente e eternamente Amém Abraços Deus no comando permanente e eternamente